Na semana da luta contra queimaduras, o setor que trata de queimados no HC registra um aumento em internações. Os casos de acidentes durante o trabalho ainda preocupam. A ideia agora é conscientizar a população sobre os cuidados com fogos durante as festas juninas e a Copa do Mundo. Ontem foi o dia mundial da luta contra queimaduras e durante toda a semana o tema será lembrado por profissionais da saúde de Ribeirão. A cidade apresenta dados preocupantes. A ala de queimados da unidade de emergência do Hospital das Clínicas realiza por ano 3 mil consultas. O setor também interna cerca de 160 pacientes e realiza pelo menos 250 procedimentos cirúrgicos nesse período. Houve aumento de 15 a 20% em ocorrências no trabalho, sendo a 40% delas relacionadas com queimaduras por acidentes elétricos. Por serem relacionados com a transferência de energia elétrica, são traumas geralmente muito graves, nos quais os pacientes têm perdas tecituais intensas e profundas, e que são necessárias cirurgias reparadoras para fazer a cobertura desse tecido que foi perdido e reconstruir as áreas que foram atingidas pelo trauma. Também existe a preocupação com o período de festas juninas. É grande o número de acidentes com fogos de artifício. Uma bomba como essa aqui, por exemplo, se manuseada de forma irregular, pode trazer sérios danos, queimaduras e lesões ainda mais graves. Em casos de traumas graves na região das mãos, muitas vezes o paciente pode perder o membro devido a esse tipo de acidente. Ribeirão aparece como 13ª cidade do Brasil com 72 casos em 10 anos. É a primeira cidade com esses tipos de acidentes no interior. Aqui nessa loja de Ribeirão Preto, o aviso diz que a compra desses produtos não pode ser feita por menores de idade. Para vender os fogos, o estabelecimento precisou se credenciar, obtendo licenças da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Este responsável, técnico pelos fogos, diz que os acidentes acontecem pela falta de conhecimento dos próprios consumidores. 99% dos acidentes que acontecem hoje com fogos de artifício, em relação a fogos de artifício, é o manuseio. As pessoas não se orientam. Hoje as fábricas oferecem essa base de lançamento para não estar segurando na mão. Antigamente as pessoas soltavam foguete na mão, hoje não. Hoje ela tem essa base de lançamento, onde ela coloca sobre o solo e ela não tem mais esse risco de estar soltando na mão. As queimaduras podem ser de primeiro, segundo e até terceiro grau. E a reconstrução de uma área queimada pode ser muito difícil. A gente consegue utilizar métodos, digamos, mais simples de reconstrução, que seriam os enxertos de pele. Porém, algumas lesões mais graves que nós recebemos aqui na unidade, precisamos lançar mão de métodos mais complexos de reconstrução tessidual. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.